Cantava alto o seu canto, o que só ele conduz, sua euforia brilhava. Cantava alto o seu canto, o que só ele conduz, sua euforia brilhava. Cantava alto o seu canto, o que só ele conduz, sua euforia brilhava. Cantava alto o seu canto, o que só ele conduz, sua euforia brilhava. Cantava alto o seu canto, sua euforia brilhava. Cantava alto o seu canto, o que só ele conduz, sua euforia brilhava. Cantava alto o seu canto, o que só ele conduz, sua euforia brilhava. Cantava alto o seu canto, sua euforia brilhava. Cantava alto o seu canto, sua euforia brilhava. do céu Anabioses vão embora daqui pra dimensão do céu Aê, Chande! Aê, Chande! Aê, Chande! Aê, Chande! मoldo muito lamento de luas fechava rastros de fogo e virou olhar nas ruas e e e e